preste atenção nessa revelação de Deus para a tua vida, para a tua história Deus manda dizer que por trás de toda a tragédia Ele se manifesta e não vai ser diferente com você por trás dessa tragédia desse momento difícil que você está passando, atravessando Deus vai se manifestar a ponto de todos é isso mesmo todos que te olharam vão reconhecer que Deus é Deus na tua vida e está jogando por terra tudo aquilo que tentou atrapalhar os planos dele para a tua vida, para a tua história Deus está restaurando o teu casamento e está te entregando uma grande bênção financeira Deus também me mostra que está tocando na saúde de alguém que você ama e trazendo vida se você crer manifeste a tua fé com o teu amém e compartilha com mais alguém Uai, seu app de vídeos curtos